Oiê! Hoje você vai aprender essa receita em um minuto e meio. Começa colocando em uma tigela o chocolate em pó e o açúcar. Mistura, acrescenta os ovos, mistura de novo. Acrescenta a manteiga em temperatura ambiente, mistura de novo e acrescenta o leite. Mistura de novo. Agora a gente vai acrescentar farinha de trigo, misturar e acrescentar o fermento em pó químico para bolos. A gente vai misturar suavemente agora, tá bom? Então, leva, coloca na forma já untada e leva para o forno a 180 graus por 50 minutos. Agora para o recheio, coloca em uma panela o creme de leite, o leite condensado, o chocolate em pó, o amido de milho, o café e as barras de chocolate. E o leite. Mistura muito bem e leva para o fogo já. Fica mexendo sempre por 7 minutinhos e deixa esfriando. Para a calda, leite achocolatado e um pouquinho de manteiga. Deixa ferver por uns 2 minutinhos e desliga e deixa esfriando também. Agora, eu fiz duas massas de bolo, tá bom gente? Aquela e essa daqui. A gente parte as massas no meio e já vai montando o bolo. Coloca massa, calda, molha bastante e recheio. A gente vai fazendo isso até o topo. No topo, você coloca bastante recheio, né? Bastante para a cobertura e coloca também granulado. E vai ficar esse bolo lindo, lindo, lindo. Perfeito, maravilhoso. Leva para a geladeira e vai ficar perfeito, gente. Simplesmente maravilhoso. Muito, muito, muito bom. As ingredientes estão tudo aqui na leite.